Olá, olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que a bênção do nosso Deus e o amor de Maria entre no lar de vocês. Meus amores, hoje nós vamos aprender a fazer danoninho caseiro. Isso daí, a criançada vai pirar. Mas não é só a criançada não, tá? Nós adultos também, porque é muito gostoso. Você pode fazer para comer como danoninho mesmo, diariamente. Ou você pode fazer ele em forma de mousse, recheio para torta, recheio para bolo, recheio para ovo de páscoa, para panetone. Gente, é um creme, é um danoninho, mas ele é tão cremoso, ele é tão gostoso. Se você usar essa imaginação, você vai fazer muitas delícias com essa gostosura de hoje, tá? Deixe meu like positivo, interaja aqui com o canal para o YouTube continuar entregando meu vídeo aí na casa de vocês. E não deixe de fazer a inscrição se você ainda não fez, hein? Agora sim, bora lá! Vamos começar a receitinha de hoje. Bom, para a gente começar a fazer o nosso danoninho caseiro, nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado. Vamos precisar de uma caixa de creme de leite. Dois potinhos de iogurte natural. E vamos precisar de um suco de saquinho de morango da sua preferência, tá? Agora nós vamos bater aproximadamente por uns 2, 3 minutos na velocidade máxima. Depois que estiver tudo batidinho, nós vamos levar à geladeira no máximo, quer dizer, no mínimo por umas 3, 4 horas para ele ganhar consistência. Porque ele não está tão durinho, ó. Vou colocar ele numa travessa agora e aí nós vamos levar para a geladeira. Olha, como eu falei para vocês, ó, como eu falei para vocês, ó, ele ainda não está com uma consistência legal. Então, nós vamos levar por no mínimo 4 horas na geladeira e depois eu volto para mostrar a consistência que ele ficou para vocês, tá bom? Até já, então. Vira só, meus amores, do que eu estava falando. É muito gostoso, muito facinho e geralmente a gente tem esses ingredientes em casa, né? Façam para a criançada e façam para vocês fazerem mil coisas aí. Doces, tortas... Ai, quando a Páscoa chegar... Hum, me aguardem! Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!